Enxanhando, enxanhando, enxanhando vida Novidade na área, cara nova no pé da sul Ela tem piscina, sede, onde cê vem, fica ensado Cê bebe, cê fuma, cê tos, tudo isso a amiga contou Não beco só, fuma só, tá, me desafia Toma o setão, eu gostoso de, ó, ó, ó São vós, é tão gostoso de alguém Aldinho Zé Bê, o menino da mídia Despeito, tão gostoso de seu destino Não vá, não gostoso de alguém Tão vós, é tão gostoso de alguém Estão vós, tô gostoso de alguém Nova aí bebê, é agora Novidade na área, carne nova no pedaço Cara, cara na piscina, sei de onde cê vem Tô interessado, cê deve ser como cê trans Tudo isso a minha conta, não bebo, só fumo, só traço É desafiação, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai, cê vai É desafiação, cê vai, cê vai, cê vai Cê vai, cê vai, cê vai, cê vai Perce потер É desafiação, bê, cê vai, cê vai Réa-os ai deuli Ele é de animais, é ele que é a vida Gravei, gravei meu filho Aldinho CDs, o menino da mídia Se liga no swing, vida Mas elas querem sentar pra mim Mas nós digo que eu vou Que eu vou tacar nessa nova Dentro do gol, dentro do gol Me enxigou com esse pouco Vou te amassar dentro do gol Vai, 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 vai Mas elas querem sentar pra mim Mas nós digo que eu vou Que eu vou tacar nessa nova Dentro do gol, dentro do gol Me enxigou com esse pouco Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Te viando lá de apressão, a novinha não tá tão tão Ela sabe que é a Holand, ela sabe que tem pressão Pra Paris, ei, bota na pressão Ela não esquece da família, a nojentou-tou-tou A cara é essa novinha, a nojentou-tou-tou Me xingou que esse gocou, vou te amassar Mas elas quer sentar pra mim, tá mais rico que eu vou Que eu vou, tá mais rico que eu vou A cara é essa novinha dentro do, dentro do gocou Chegou que esse gocou, vou te amassar De tudo, gocou, 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 gocou Estreca de ouvida Atualizei Pra novinha que me esculachou, olha como o jogo virou Te viando lá de apressão A novinha é essa até o chão Ela sabe que é o Land, ela sabe que tem pressão Foi porra, tá mais pra cima, dentro do chão Tá mais pra sentar pra mim, tá mais rico que eu vou A cara é essa novinha dentro do, dentro do gocou Me xingou que esse gocou, vou te amassar Dentro do gocou, gocou, gocou Eric Lange, tá mais pra sentar pra mim, tá mais rico que eu vou Que eu vou, tá mais pra sentar pra mim, tá mais rico que eu vou Eu quero, eu quero, eu quero Ai coração Não para não, para não, para não Repertório novo Aldinho C3, o bebido da mídia Ai vida É agora, é agora Só de casa, só de boa, postura de calma Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, eu tenho rabeta balançando Você mais louca de quebrar, lida pega a visão Mas que ela demora e deu respeito a mina Refrescar tua mente, que o não é não Você é a favela, sempre suave Tem bebida à vontade, muita diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá acabando Vale o João B, vale o João B, vale o João B B, vale o João B B A Pai Sua do Gê Gê Pai Sua do Gê Gê Anik Só de carro e de boa, puxo na de carro Pró Britão O grave tá batendo, o grave tá balançando Tem uma louca de cabelo e tô com a infissão Vou mexer no memólico, eu respeito a menina Reviscadamente que eu não vou não Desenhando pra bela, percebem suave Tem bebida à vontade, muda de noção Porque o grave tá batendo E a grave tá balançando O couro tá comendo E o palo tá que aprendendo Pode chanver, pode chanver Pode chanver, pode chanver Pode chanver, pode chanver Pode chanver Pode chanver, pode chanver Pode chanver, pode chanver Pode chanver, pode chanver Vai, 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 vai Pode chanver, pode chanver Pode chanver, pode chanver Ai, 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 ai Vai no chanver, vai no chanver Que puta ali Aniquilado Eu quero sentir o teu cheiro No meu cobertor Essa nade que matava Hoje explica o nosso amor Eu quero a vida contigo Uma cópia sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava Eu só tenho o meu amor Aldinho Sanderes, o menino da mídia Eu quero ouvir você Canta, canta Oh 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 Você me conquistou Eu quero sentir o teu terceiro No meu cobertor A saudade que matava Hoje explica o nosso amor Eu quero a vida contigo A copa é sua pela casa E nem nos sonhos mais bonitos Imaginei que tu me amava É só teu amor É só meu cobertor Você me conquistou Você me conquistou Você me conquistou Repertório novo Ladies and gentlemen Tá batendo o paletão É o ladê 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 Simpática, me olhou de casa quando eu brotei na área Doido pra dança, naquela se destaca Jojo na face, um balacocha, um importado Vem preparada, foi no mercado mesmo Que começou a tocar, os proibidão Que ela começa a jogar Formando uma papada, que não mata recusar Boturra na língua, parecendo com a coquinha moça Vai me fazer de barro, vai me fazer de barro Boturra na língua, vai me fazer de barro Boturra na língua, vai me fazer de barro Boturra na língua, vai me fazer de barro Em nome de Paris, deixa de drink Em nome de Pax Esportes A melhor banca de apostas do Brasil Boturra na língua, vai me fazer de barro Eu já falei, tá falado O melhor pen drive do Brasil Mas tem drive Vai me fazer de barro, vai me fazer de barro Ai papá A nova e a certa copa Que todo mundo sabe ter Vai me fazer de barro, vai me fazer de barro Vai me fazer de barro, vai me fazer de barro Bola na língua, vai me fazer de barro Oh, 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 carameia, oh, oh Ah, na minha certa pata Minha certa pata Todo mundo sabe três Para mais olha a jogada que ela quer Para que todo mundo sabe de carolina Carolina, 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 carolina Aniquilada Carolina, 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 jogada Rebenta de novo Cute Eric Heinlada Que eu de pequenininho da maior pressão Tava querendo rever esse teu pacotão Toma, 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 toma Aniquil, aniquil, aniquil Ai, toma, toma Ai, toma Deixa que acredite Toma, eu quis aí Hoje a noite é de prazer Faz o que quiser fazer Olha até subida Só do prazer Ai, vaiHerx Mener, não errar em mim Hoje eu to que eu to facin Tô fac, tô fac, tô fac, então Toma, 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 toma Vai, vai, vai Valendo o choro fora Dona Toma, 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 toma Toma, 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 toma Oh, 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 oh É Niquilame Oh, 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 oh Oh, oh, oh